Eu sou um cordeirinho Jesus é meu pastor Desfruto o seu carinho E seu sublime amor Nasci no seu rebanho Por graça divina Mas não sigo a voz do estranho Mas sou a paternal Eu sou um cordeirinho Jesus é meu pastor Sou um feliz menino Nos braços do Senhor A sua voz conheço Também o seu querer A Ele obedeço Disposto e comprasse Sozinho no deserto Jamais eu posso andar Jesus está bem perto Afim de me guardar É grande o cuidado Que Ele tem por mim O meu pastor amado Me guia até o fim Sozinho no deserto Jamais eu posso andar Jesus está bem perto Afim de me guardar É grande o cuidado Que Ele tem por mim O meu pastor amado Me guia até o fim Ah, tá Ah, tá Muito bem!